O prefeito Paulo Martins revela a situação de calamidade nas contas da Prefeitura de Campo Maior. Só de precatórios, o prefeito negociou esta semana no Tribunal de Justiça, dívida de 1 milhão e 200 mil reais. Era para corrigir ali uma injustiça feita com pessoas que já morreram, com pessoas que têm 90 anos, com pessoas que dedicaram a vida toda como professor, como técnico de Campo Maior, certo? E não recebeu ali seus vencimentos naquela época. Tivemos um acordo de pagar 37 mil e 500 reais, mesmo sabendo da dificuldade do município, mas me colocando no lugar deles, no lugar deles que hoje alguns não estão vivos para receber ainda esse acordo que foi feito hoje. A situação é mais grave em relação a outras contas da Prefeitura do município. Chegou uma conta agora de 1 milhão e 100, certo? Os semáforos de Campo Maior, aquela mesma empresa que teve aqui buscando lá em São Paulo, está nos cobrando esse valor e vamos sentar para ver se realmente esse débito existe. Se existir, a gente vai ter que negociar. Se não existir, a gente vai ter que dizer que não pode pagar. Pendência financeira na Prefeitura, impasse político no PT. O prefeito Paulo Martins cobra do partido acordo que assegura cargos no governo. As pessoas que trabalharam a campanha do governador Wilson Martins, que todos são do partido e da base aliada, iam permanecer nos cargos que foi discutido antes mesmo, certo? Ali de eu renunciar ao mandato. Então eu quero só que cumpra o compromisso com a gente, certo? Eu quero que o partido veja isso com bons olhos. O governador Wilson Martins não tem nada a ver com isso. Isso é uma coisa de partido. Ele deu esse cargo para o partido, sugeriu os nomes, certo? E eu sugeri baseado no compromisso que foi feito comigo ali antes de renunciar e ir para Campo Maior. Obrigado. Obrigado.